eu sei, deixe o telefone depois eu pego a mamãe vai ver a piscina aqui aham mete, vai lá com a mamãe vai lá com a mamãe, corre Matthew Alex ready? vem Matthew, come a mamãe come a mamãe come a mamãe, get some snow vai fazer um snowman com a mamãe come on, let me clean up a mamãe come, come see the mamãe ready? ready? vai lá Mickey, vai lá, vai ready, one, one, two, three, one, three, four Mickey Mickey chama ele vem Mickey vem Mickey come here Mickey ele ele vem ele 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 O que é isso? Ae, aeee! Aaaaay! Throw some snow over there! Throw some snow over there!